Ao chegar na cozinha, também vou convidar, claro, o Oscar e o Marcelo, pra eles comerem essa torta divina que a gente vai aprender a fazer agora com a nossa chefe de cozinha maravilhosa. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Preparadíssima. Tá tudo pronto aqui. Tô vendo que não são muitos ingredientes. Não são muitos ingredientes. Eu adiantei alguns preparos, mas eu explico e bem facinha de fazer. Tá bom, Vitória. Vamos começar? E também os ingredientes, pra quem quiser, tá lá nas nossas redes sociais, arroba Revista da Cidade TV, tem tudo explicadinho, bonitinho pra você. Bora lá. Bom, ó, a primeira parte é a base da torta. É uma farofinha que a gente vai fazer. Pode ser, eu trouxe aqui uma bolacha, pode ser qualquer outro tipo de biscoito que você queira, tipo Maria ou tipo Maisena mesmo. Ok. É bem simples. É bem simplesinha. Paçoquinha esmigalhada e amendoim. Então, eu já trouxe esse preparo pra gente poder adiantar. Adiantar. Porque é só triturar ou não tem o triturador, pode ser no liquidificador, não tem problema nenhum. Na mão não dá muito. Não vai, porque amolar, antigamente, poderia colocar assim num pano de prato bem limpinho e usar o martelinho. E bater. Antigamente fazia assim. É verdade. Dá pra fazer assim, não é impossível. Muito bom, se não faz no liquidificador mesmo. Isso, também dá pra fazer. Aí, a gente coloca essa misturinha já triturada e a manteiga. A manteiga, ela precisa, ela não pode estar assim molinha, derretida, então a gente fala ponto de pomada, mas se for gelada também pode ser, só vai dar mais trabalho na hora de... É melhor gelada do que temperatura ambiente, você prefere? É melhor, eu prefiro, tá? É sem sal, né? É sem sal. Tem que ser a mãozinha mesmo, não tem muito jeito, né? A gente vai misturando. A ideia é a gente fazer uma farofinha mesmo pra fazer a base. Inclusive, se tirar a paçoca e o amendoim, essa base pode ser pra qualquer outra torta que a gente vai fazer. Torta de limão. Torta de limão, de maracujá, de chocolate. Pode inventar, é só tirar a paçoca, né? Pra não ficar um contraste de sabores. Ou algo que combine com a paçoca, de repente. Isso, aí sim, aí sim. Chocolate acho que combina, né? Uma torta de chocolate. Sim, chocolate com paçoca, combina, né? Doce de leite, de repente colocar algum doce de leite. Ó, ela fica assim, uma farofinha mesmo. E aí, eu nem vou lavar a mão agora que eu já vou mostrar. Eu trouxe uma forma pré-untada. Eu uso desmoldante. Ah, não tenho desmoldante. Pode passar uma manteiguinha só pra ficar mais fácil na hora de desenformar. Certo. Bom, aí a gente passa pra cá. Ah, só o cheirinho dessa paçoca. Da paçoca, né? É gostoso, é. E acho que o amendoim também, né? Sim. E aí, ó, tem que ser com as mãos também, não tem jeito. A gente vai virando e amassando, assim, com as pontas dos dedos, pra ficar bem firme. E é só na parte de baixo, não precisa colocar nas bordas? Só na parte de baixo. Não, ela é uma torta que ela fica só a base mesmo. Porque como nós vamos fazer a outra preparação, que vai ficar bem firme, não precisa, né? Pronto, fiz isso. Agora eu vou lavar a mão. A gente vai levar no forno, por pelo menos uns 15 minutos, dependendo do seu forno. Às vezes a pessoa tem o forno a gás, o forno elétrico, e tem diferença, mas uns 15 minutos normalmente é suficiente. 180. 180, 15 minutinhos. Aí... Simples assim. Simples assim. Ela vai pro forno e ela vai ficar assim. Douradinha. Douradinha. Ela fica durinha, ó. Eu tiro ela assim, inclusive. Olha que facinho de tirar. Ela fica durinha. Essa é a base. Certo. Então, tirou a paçoca, pode usar pra outro tipo de torta também. Aí, viu? Que facinho fazer uma base, uma massinha. Agora a gente vai pra segunda parte, que é o creme. Certo. Enquanto eu vou colocar as coisas aqui, eu já vou hidratando a gelatina, porque a gente vai colocar. No liquidificador. Então, a dica. Usa as orientações do pacotinho. Normalmente são cinco colheres de sopa de água pra um pacotinho. Coloca água e vai fazendo assim, a gente chama de chuvinha. Pra quê? Pra gelatina não criar aquelas pelotinhas, sabe? Na hora de... Se a gente joga direto. Aqueles gruminhos, né? Isso. Aí depois ele não dissolve aqui. Mas não precisa ir no micro-ondas? Precisa. Então, agora ela vai hidratar enquanto a gente bate. Ela vai hidratando e depois eu ponho 15 segundos lá. Combinado. Aí, no liquidificador, a gente vai colocar o leite condensado. Leite condensado. Leite condensado. Ah, eu adoro receita de liquidificador. É tão fácil. Porque é prático, né? Eu adoro. E essa, assim, com exceção da base, ele não vai no fogo, né? Então, fica bem facinho, né? O creme de leite. Lembrando que, ó, a gente tá terminando aí o mês de junho. Portanto, festas juninas estão aí chegando no final. Amanhã a gente tem algumas pautas também que vão remeter aí à festa junina. Vai ser bacana também porque vai encerrar, né? Sim. E como a gente ama a festa junina, a gente quer aproveitar até o último minutinho. Não que depois não possa ter festa também, que tem a julina. Tem, tem. É isso mesmo. Ó, a minha gelatina já endureceu. Então, enquanto eu bato, eu vou colocar aqui só pra gente poder adiantar um pouquinho. 30 segundinhos? Não, na realidade, a gente deixa só uns 10, 15 segundos no máximo. Tá. Quer ficar de olho ali? É, eu vou, daqui a pouco eu já tiro. 10 segundos já. E aqui no liquidificador, eu vou colocar também o leite em pó. Posso desligar quando der 15? Pode. Por favor. Aí. Deu? Deu 16. Não tem problema, deixa eu ver. Um segundinho antes. Já tá, ó. Já tá líquida, pronta pra gente usar aqui. Pode ser quentinha assim mesmo. Tá bom. Aí é só colocar. A paçoca triturada, porque vai paçoca na massa e vai também aqui no liquidificador. Ah, tá. Por enquanto eu vou bater esse. Posso ligar. Tchau. 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 Já que eu trouxe uma pronta, vai ficar... Vai dar pra ver direitinho. Então já vou colocar aqui o creme. Lembrando que a massinha ficou 15 minutinhos no forno, tá bom? Isso. Esfriou, né? Aí eu venho com o creme base. Geladeira, pelo menos uns 30 minutos. 30 minutinhos? Pra ele endurecer. Tá bom. Pode congelar? Pode. Porém, é assim. A hora que... Deixa ele endurecer primeiro na geladeira, normal. Aí depois passa um plástico filme, pode ser na forma mesmo. Ou então desenformar ela, também passar no plástico filme e daria 90 dias. E o jeito de montar também pode brincar muito. Montar numa taça, naquela tacinha. Então, eu trouxe algumas opções, você viu? É mesmo? É, eu trouxe. Olha lá, na tacinha, até pra quem vai vender. Na taça, eu não coloquei a bolacha. Eu só coloquei a paçoca triturada. Pra dar um outro sabor. Olha só, que coisa linda. Então, ó, dica. Fica bacana também. Especial pra você, pra você que vai servir pra uma festa na taça ou no potinho pra você que quer vender. Isso. Enfim, gente. É o momento de curtir esses últimos dias aqui de junho. Últimos dias de curtir festas juninas, que eu amo demais. Então, aproveite pra fazer essa receita hoje ou esse final de semana aí na sua casa. Mas qualquer receita que você vai fazer na sua vida, tudo fica. Vamos voltar pra cozinha. Ó, daqui a pouquinho a gente recebe aqui um dermatologista que vai nos dar dicas de como que dá pele, dá pele agora no inverno, tá? Cheguei! Cheguei! Que ponto que estamos, então? Já colocou na geladeira? Coloquei na geladeira. Tá. Pelo menos uns 30 minutos ou até endurecer. Certo. E eu trouxe uma... Prontinha. Prontinha. Então, copinho pra poder... Desenformar. Olha lá. Nossa, ela é bem consistente. Então, como a gente passa o desmoldante, ela... E o meu, né? Olha, não. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Aí dá tudo certo. Foi, foi. Aí deu. Olha que maravilha. Ela salta. E o recheio é consistente. Na basezinha, né? Na base, fica mais fácil pra gente cortar. Ótimo. Você viu como o recheio fica firminho, né? Firminho. Fica bem bacana. Nossa, não tem erro, gente. Não tem erro. O que que eu trouxe que a gente pode usar pra enfeitar? A própria paçoquinha, então, a gente pode pegar uma, esmiuçar assim, né? Fazer outra farofinha de paçoca. Fazer uma farofinha, colocar assim por cima. Posso fazer um brigadeiro de paçoca, também colocar. É, boa ideia. Um amendoizinho, fica bacana pra gente também. Por cima. Por cima. Ou vou deixar na mesa, posso colocar duas paçoquinhas assim. Canela fica bom? Hum, não. Não, vai ficar muito agressivo. Assim, depende muito do paladar, né? Mas assim, são sabores bem fortes. Tanto a paçoca, como a canela, né? Um vai brigar com o outro. Vai ficar... Você não vai perceber a diferença. Tá certo. Tá bom? Tá bonito demais. Ah, olha, eu quero comer. Eu quero comer isso, gente. Então vamos lá, vou cortar. Ó, vou fazer essa parte deliciosa. Eu sei que você que tá assistindo a gente vai ficar com vontade, mas a ideia é também essa, pra que você fique com vontade de fazer também na sua casa. Faz. E depois que você fizer, conta pra gente se a sua família gostou, se fez sucesso. Com certeza vai fazer, viu? Ó, ela sai bem fininha. É, não fica aquela coisa, né, derramando. Não fica, não, não. A gelatina dá esse efeito, né? Entendi. Ah, vem pra cá, vem pra cá. Tá muito cheirosa. Tá cheirosa? É, é aquela torta que deixa um perfume, assim, na casa toda, sabe? É, é bem isso. Vamos lá. Ah, tanto faz, né? Vem um garfinho, uma colher. Tanto faz, né? Vem comigo! Hum, gostou? Nossa! Lembra infância, muito! E ela é suave, né? Não é um gosto forte, assim. Ela é doce, mas é um doce suave, muito gostoso. Eu acho que tá, tá tudo assim, tudo perfeito, tudo na medida. Ah, que bom! Só mais um pedacinho? Dá uma de Regina, né? Mais um pedaço? Que bom! Parabéns! Obrigada! É maravilhoso! E facinho, né? Um presente pra gente nessa quinta-feira. Vou vir aqui só pra fazer uma coisa legal. Música! Bota a música pra cantar! Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia! Parabéns! Parabéns! Não pode faltar a música, né? Não pode faltar a nossa musiquinha. Afinal de contas, merece, né? Agora, você pode seguir a chefe lá no Instagram, que é arroba chefe Vitória Martins. Arroba chefe Vitória Martins. Aliás, o seu Instagram tá lindo, viu? Obrigada! Já dei uma olhada lá, tem muita receita. Gente, cada bolo, você faz por encomenda também? Sim, faço por encomenda. Aceito encomenda? Aceito! Então vai lá no Instagram dela, arroba chefe Vitória Martins. Muito bom, muito obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri